Oi, oi, oi! Gente, estamos ao vivo pra gente costurar juntas o nosso vestido bem lindo, que a gente buscou inspiração lá no vestido que a Milda Coelho usou. Quando vocês vão chegando aí, eu vou achar ele aqui pra mim, colocar ele na tela pra gente lembrar qual modelo que a gente tá fazendo. Peraí que eu vou achar ele aqui, vou compartilhar ele com vocês. Animados pra ver ele finalizado? Eu vou contar pra vocês todo o passo a passo da costura que eu fiz. Olha aí que coisa mais linda, gente! O da Camila tá bem curto, né? Eu fiz o meu um pouco mais compridinho, mas não fiz ele tão alongado, até porque se você coloca ele muito comprido, ele acaba meio que perdendo um pouco o charme, né? Mas, hoje nós vamos terminá-lo. Sejam muito bem-vindas, vocês estão chegando, oi, oi, oi! Me conta aí, vocês estão animadas com a costura desse vestido? Vamos que vamos? Já vamos começar a falar dele pra gente já ir agilizando. Uma coisa, qualquer dúvida, pode mandar a mensagem aí. Eu vou acompanhar aqui. Coloquei uma tabinha aqui do meu lado pra eu poder acompanhar. E aí, é... Peraí. E aí, qualquer coisa, eu vou vendo aqui a dúvida de vocês. Aqui, aham, consigo ver. Consigo acompanhar tudo aqui. Oi, oi, Maria. E aí, eu vou acompanhando a perguntinha de vocês, vou respondendo vocês aqui, tá? Então, pode soltar as dúvidas aí, que eu consigo acompanhar vocês aqui. Tá bom? É... Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos falar sobre... Ah, vou tirar o filtro também. Que aí a gente não fica com nenhuma interferência. Como é que tá a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Deixa eu ligar essa luz aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Se a gente tiver um pouco mais de luz. Não sei se melhorei pra vocês. Mas eu vendo o meu retorno aqui, tá claro. Até que tá... Que tá bom. Não tá escuro, não. Tá bom. Então, vamos aqui. Então, eu vou virar um pouco aqui a câmera aqui. Pra gente poder virar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. É... O que que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu fiz já. Que, na verdade, é a montagem básica de um vestido, né? Então, eu fiz ombros, né? Fechei ombro, fechei pence, tá? Vim com a pence, ó. E abri ela, o finalzinho dela com uma tesourinha, ó. Vem, abre até onde der. E vem, passa, abrindo a pence. Tá vendo? A pence do seio aberta. Tá? E aí, depois eu vim e costurei também as laterais, né? Fiz a pence das costas, ó. Fechei a pence das costas, deixei o corpo pronto, né? A saia, eu até mostrei pra vocês, né? O passo a passo dela. Franzi essa parte aqui, deixei essa parte toda franzida. Depois eu uni essa parte aqui também. Eu fiz ela toda as partes onde vão ficar duplo, tá vendo? E só deixei, sem costurar, essa parte aqui que eu ia encaixar no recorte. Encaixei no recorte, costurei lateral, fiz as pences e depois eu vim e rodei a saia na cintura. Fechei o meio costas até um certo ponto pra me deixar a abertura de zíper, tá? Da saia. A gente deixa a abertura de zíper, a gente deixa mais ou menos 18 centímetros. Mais que isso, só se o bumbum for muito grande e a saia muito justa, aí você precisar de mais espaço. Mas geralmente 18 centímetros é bom. Quando eu deixei mais que 18, eu achei que o zíper ficou muito comprido, sabe? Então, 18 centímetros é o limite que eu deixo. Mas você pode deixar menor se não tiver necessidade, tá? Depois eu fui lá no ferro, eu abri todas as costuras, tá vendo? Tudo aberto. A única costura que eu não abri foi a do meio aqui, que ela fica pesada mesmo, tá vendo? Fica uma costura grossa, ainda mais que tem esse murundum aqui de franzir, então não tem como mesmo. E a da cintura. Isso que eu fiz aqui no tecido principal. No forro, eu fiz a mesma coisa, costurei ele todo, também montei, só não passei o forro, tá? Agora a gente vai fazer agora aqui, finalizar a montagem dele. Que vai ser finalizar a manga, vou finalizar a manga aqui junto com vocês, pregar o forro, fechar o forro aqui, colocar a manga, colocar a zíper, tá? Aqui, ó, na nossa manga, como que eu faço ela aqui, ó? Eu já deixei ela toda fechada, toda preparada, franzida. O que que aconteceu? A manga ficou enorme. Vocês viram lá no molde que a manga ficou gigante. Tem que ser uma manga grande pra dar todo esse volume que eu preciso, senão minha manga fica murcha, fica pequenininha. Então minha manga, eu cresci ela bastante dentro do meu gosto. Quem ficou assim, mais ou menos assim? Ah, quanto que ficou mais ou menos a sua manga? Só pra vocês terem uma noção, vou dar pra vocês aqui a largura aqui, mas depois eu passo pra vocês outras medidas, se vocês quiserem, pra vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Então, ó. Ó, mais ou menos de largura que ela ficou aqui, ó, mais ou menos nesse rumo aqui debaixo do braço aqui, ó. Aberto, o molde ficou com 71 centímetros. Então, ó, é uma manga bem larga, né? Nem tava aí na tela aí do celular. Ficou, ó, um mangão bem, bem largo mesmo, né? Pra gente ter aquele visual lá da manga bem grande. Então a gente precisa ter essa noção. Quando eu franzi aqui, eu tive muita dificuldade. Vocês podem ver aqui que o franzido, ó, ele tá bem apertado. Eu vou soltar ele ainda, porque eu não conferi na cara, vou deixar pra conferir com vocês. Então o que que eu fiz diferente que eu não mostrei pra vocês no molde? Eu vim cá na manga e dei uma preguinha aqui em cima no topo da manga. Então eu dei uma prega pra me diminuir o volume de espaço de franzido aqui na cabeça da manga pra ficar mais fácil de franzir. E aí eu franzi do pique pra lá. Então, deu essa preguinha no topo da manga, só que ela ficou franzidinho, bem juntinho aqui. Então quase não dá pra ver essa prega, tá vendo? Mas ela existe aqui. Mas quando a gente vestir ela aqui, a pessoa nem vai ver que tem essa prega. Mas ela existe só pra ajudar a gente. Porque a gente precisa do volume, né? Mas eu tive dificuldade de franzir. Então essa é a dica. Tá com dificuldade de franzir, precisa de muito franzido? Coloca uma prega bem no topinho da manga. Que aí você consegue consumir aquele tecido, né? Que às vezes ele trava, nem franze mais. Que isso acontece quando a gente coloca muito franzido. E você não perde o volume. Que é o que a gente não quer perder aqui. Aqui embaixo eu franzi normal. Deu normal. E o punho, igual eu já mostrei pra vocês como eu fiz. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero rebater a minha manga pro lado direito. Então aqui é o lado direito, né? E eu tenho o meu punho aqui. Deixa eu deitar um pouco mais o celular aqui. Pra vocês verem melhor a mesa. Eu tenho aqui, ó, o punho. Aqui é o meu lado direito da manga, tá? Depois que eu franzo tudo, que eu venho e fecho, tá? Então aqui é meu lado direito. Eu quero rebater a minha manga pro lado direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar, vou rodar o meu punho na minha manga. Uma folha só, né? A folha, uma folhinha só. Pelo lado direito, tá vendo? Então aqui tá o direito da minha manga. Eu coloquei o meu punho aqui dentro e vou rodar. Depois eu vou vir com ele e vou rebater pro lado de fora. Se eu quero rebater pro lado de dentro, eu faço ao contrário, tá? Então eu vou casar aqui, ó, a lateral da manga com a minha lateral do meu punho. Eu vou achar aqui a lateral do punho e só chuxa ele aqui pra dentro, ó. E aí eu caso com a costura aqui. Acho aqui a costura de lateral. Tá aqui as costuras. Pega a costura aqui da lateral da minha manga também e caso aqui. Coloco bem certinho e coloco um alfinete. Aí o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou conferir se essa minha punho tanto de franzido que eu coloquei aqui tá suficiente, eu tenho que soltar mais o meu franzido ou eu tenho que puxar ele ainda um pouco mais. Aqui, ó, deu vontade de soltar ele um pouco mais. Então eu vou procurar ele aqui aonde que ele solta e vou vir, ó, só distribuindo ele mesmo. Ó, soltei ele um pouco. Pronto. Aí agora sim eu posso vir e colocar uns alfinetinhos aqui pra eu poder prender ele aqui pra na hora de eu costurar ficar mais fácil. E agora eu posso costurar aqui. Eu estou conseguindo visualizar bem aqui a máquina. Deixa eu ver se eu consigo chegar a vocês mais perto aqui. Acho que dá, né? Qualquer coisa... Oi, 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 quem tá chegando aí agora. Pode perguntar, tá? Tem, tem modelagem, tá? Tem três fases da modelagem. Primeiro a gente fez a estrutura do corpo e perguntou, foi a Nauci Vieira. Nauci, tem modelagem da estrutura do corpo, depois eu fiz a manga separada e fiz o drapeado separado, porque não deu tempo da gente fazer ao vivo. Ah, detalhe, foi ao vivo que a gente fez a modelagem. Ah, uma coisa importante aqui na hora de pregar o punho é você pregar esticando. Porque às vezes você tem todo cuidado de colocar a medida e tal. Na hora de costurar, você às vezes deixa a costura travar e é isso, você perde, às vezes, um pouco de medida no seu molde porque você deixou a costura travar. Ainda mais aqui que é um punho, já tá bem confortável, eu não quero que fique apertado. Então eu costuro esticando, tá? Tá? Prontinho, costurei. Agora eu vou vir... Rebater nesse meu punho. Ó, pode fazer umas perguntinhas de vocês aí que eu vou parando aqui e respondendo se tiver alguma coisa, tá? Aí, sempre tendo aquele cuidado de casar as costuras, né? Pra ficar bem bonitinho, pra acabamento ficar bonito. Então eu vou, ó... Pegar aqui. Como eu tô rebatendo pro lado direito e eu gosto muito de rebater pro lado direito quando eu vou fazer cos ou qualquer coisa, isso aqui, gente, vale pra qualquer coisa que você não se for fazer rebatido, tipo igual um cos. Porque agora aqui do lado direito, eu tenho total controle aqui sobre a quantidade de tecido que eu tô virando, tá vendo? pra mim embutir, pra mim poder, é... Eu tenho o total de tecido que eu tô virando pra embutir, eu tenho o total de controle aqui, onde que eu vou morrer aqui em cima, onde eu vou rebater, pra não aparecer, pra não ficar brigando as costuras de cima e de baixo, ó. Aí eu coloco um alfinete aqui. E eu posso colocar outros alfinetes por aqui afora ou vim rodando. Eu vou vir rodando pra ver se... Você pode vir colocando, tá? Alfinetes fora afora aqui pra facilitar. Eu, por exemplo, vou colocar mais um aqui. Deixa tudo bem esticadinho. Ah, uma coisa que ajuda muito também, eu gosto muito também, é colocar uns alfinetinhos assim, ó. Só pra demarcar um pouquinho a vilinha aqui, ó, ajuda também. Conferir aqui se na hora que eu for costurar aqui vai dar bom. E aí, se precisar de soltar o alfinete, a gente solta. Bora lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou enfiar ele aqui dentro da máquina. Toma bastante cuidado aqui na hora de rebater pra você não costurar a barra de baixo. O problema é só depois ter que desmanchar, né? Deixa eu olhar a máquina um pouco mais perto de mim. Tudo esticadinho. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Ajeita bem direitinho, bastante cuidado para ficar esticadinho, né? Em cima e embaixo. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? O tecido meio que tampa, né? Agora aqui, ó, ficou meio grossinho, que é a emenda das costuras. Esse passeio é ruim aqui na máquina. Então, vamos lá. Ó. Pronto. Aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, como que ficou o pês-ponto aqui, ó. Olha só. Tá vendo como é que ele fica bem aqui na beiradinha, ó? Deixa eu ver como é que ficou o lado avesso. O lado avesso também, ó. Ele pega bem em cima. Porque como a gente controla, né? Ele por cima, a gente consegue visualizar. Para ele cair bem próximo, ele acaba ficando bem certinho aqui também. Então, tá certinho aqui. Vou ter que trocar a agulha. Pera aí. Enquanto isso, vai fazendo as perguntinhas aí de vocês, se vocês tiverem alguma perguntinha. Vamos lá. Próximo passo aqui agora é a gente pregar essas mangas na cava, né? Ou a gente pode deixar para depois. Vou deixar para depois. Vou primeiro pregar ela no decote e na barra. Pregar o forro primeiro. Gente, e minha máquina, né? Quem me acompanha aqui sabe que a minha máquina deu... Minha máquina industrial, ela deu probleminha. O rapaz veio aqui, olhou ela, pediu a peça. E só depois do dia 26 que ele pode retornar para poder arrumar. Olha o drama. Olha que bacaninha dessa máquina, gente. Olha só. Não sei se está dando para vocês verem, mas você consegue passar a linha, ó. Só você descer aqui esse negocinho, passa a linha de cá. Ele tem um laçadorzinho aqui, ó. Tem que segurar. Espera aí. Olha aí, mano. Agora sim. Olha aí, ele passa um ganchinho debaixo da linha e pega a linha. Eu vou fazer um teste aqui, porque eu não sei o que deu nessa máquina. Espera aí. Vou pegar um paninho ali e me fazer um testezinho nela aqui, para ver o que isso escreveu. Esse paninho aqui. Não sei o que que ela deve ser. Não. Está tudo bem. Deve ter apertado alguma coisa sem querer. O retrocesso deve ter apertado outra coisa. Então, tá. Beleza. Agora eu vou pegar. Então, a manga já está pronta. Vou deixar para mim pôr a manga depois. Depois que ele estiver com o forro. Agora eu vou pegar o forro aqui. O forro, gente. Deixa eu dar uma afastada aqui para vocês enxergarem melhor. Para ver como vocês enxergam melhor aqui esse espaço aqui. Deixa eu ver. O que que acontece aqui no forro? Como esse forro, ele é, ele tem esses pedacinhos aqui, né? Esses assimétricos aqui, essas partes assimétricas. Isso meio que atrapalha um pouco. Não fica um forro tão facinho de pregar. Porque geralmente você só roda o forro e acabou, né? Agora aqui não. O que que eu faço para mim não errar? Eu estou pegando o meu forro aqui, ó. O lado direito dele. E aí eu tenho aqui. Minha parte interna do meu vestido. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho aí. Mas vão me dando feedback aí para mim melhorando aqui. Estou colocando o forro aqui como eu quero que ele fique, ó. Joguei ele aqui dentro. Então aqui, ó. É o certo, né? Adirei avesso com avesso. Então ele vai ficar assim, tá? Eu faço primeiro isso. Eu já não coloco direito com direito de uma vez, não. Porque depois, pode ser que a gente, quantas vezes, né? A gente pôs tudo direitinho na cabecinha da gente. Quando a gente foi costurar, deu tudo errado. Então primeiro eu coloco ele aqui. Deixo ele cair. E aí, eu dou aquela conferida básica. Uma outra coisa que eu queria fazer lá para vocês, que eu falei lá na modelagem. Eu falei para vocês, gente, se vocês quiserem afunilar depois um pouco mais ele, pode afunilar. Eu afunilei, na hora que eu estava fazendo, eu quis afunilar um pouquinho mais a barra. E aí, eu vou falar para vocês, para vocês deixarem para afunilar, quando vocês estiverem fazendo o seu vestido. Porque cada comprimento vai pedir que você entra mais. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês, porque vai depender muito do comprimento. Porque às vezes a gente pega uma medida fixa, tipo, ah, vamos entrar, igual eu entrei no molde, acho que foi 2 centímetros, né? E quando eu vesti ele, que eu provei o corpinho, eu tive vontade de afunilar ele um pouco mais. Então, a única coisa que eu fiz aqui de diferente foi a preguinha, né? Na cabeça da manga. E eu entrei nele aqui um pouco também, para ele afunilar um pouco mais. Entrei nas laterais, tá? Então, antes de você costurar o fogo, é bom você conferir. Porque às vezes você vai lá, afunila no tecido principal e esquece de tirar no fogo. Então, é bom conferir. Então, já conferi, já tirei também o fogo, né? O que eu tinha, desmanchei, tirei o fogo também. E aí, agora, que ele tá todo certinho, eu venho aqui, dou aquela, né, conferidinha básica, tá tudo certinho. Ok, agora eu posso vir e realmente costurar. Como eu já tô com ele aqui, eu sei que ele vai, que eu vou costurar ele aqui. Aqui, eu só, né, volto ele aqui, como se fosse direito com direito aqui, ó. E aí, eu posso, inclusive, até revirar ele todo aqui. Posso jogar o meu tecido principal todo dentro do fogo, tá? E agora, eu consigo costurar com mais segurança, porque ele já tá todo conferido, tá? Eu já fiz tudo isso antes da gente começar a nossa live, pra adiantar. Mas isso é muito importante, tá? A gente sempre conferir. Porque às vezes a gente vai fazendo e esquece de fazer as conferências, né? E aí, quando a gente vai costurar, dá ruim aqui. Então, eu vou unir aqui, costura com costura lateral aqui. Aqui, eu vou... Tá vendo aqui, ó, onde eu mendei a costura aqui na lateral? Onde eu dei uma funiladinha. Deixa eu olhar aqui pra onde eu joguei a costura. Aí, o caso aqui, costura com costura. Caso aqui também, ó, meio costas com meio costas. Ah, eu queria falar pra vocês uma coisa. Vocês perguntam muito, né? Qual o tecido? Esse é um jacar lá da... Da Riviera Tecidos, tá? Então, esse aqui é um jacar lá da Riviera Tecidos. E esse aqui, o fogo, eu tô usando uma malha elanca de fogo. O que que acontece, gente? Essa malha, ela é muito fininha. E uma coisa que me... Até me impressionou. Porque, tipo assim, quando eu trabalhei com elanca fininha, só de pegar nela assim, ó, fazer assim, ela já tava desmanchando toda. E essa, não. Tá? Ela é de muita qualidade, assim. Eu nunca trabalhei com uma elanca fininha que não desmanchasse. E essa não desmancha. Claro que, né? Eu não saí puxando na ignorância. Mas, antigamente, eu ia, por exemplo, fazer... Deixa eu virar aqui um pouquinho, que eu acho que não tá aparecendo aí o... Ó, filhinho, tá vendo? Não. Eu ia fazer... Assim, igual eu tô mexendo aqui, ó. Que a gente manipula muito o tecido, né? A elanca tava toda desfazendo. E essa da Riviera, gente, ó... Tô aqui mexendo com vocês, ó. Não desfaça, tá vendo? Não desfila. Não vira aquele trem todo. Aquela porcariada toda. É de muita qualidade mesmo. Muito boa mesmo. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é aquele ponto que eu falei pra vocês, ó. Que eu deixo uma sobrinha. Porque, como a gente tem aqui um chanfro e cada um vai pra um lado, então a gente vai fechar um até aqui. Uma costura daqui até aqui. E o outro a gente vai de lá até lá, tá? Eu acho mais fácil pra dar acabamento aqui quando tem essas partes chanfradas, tá vendo? Aqui também a gente vai costurar até aqui. A gente põe bem, bem beijando mesmo, sabe? Bem certinho, bem unidinho aqui, costura com costura, bem certinho. Coloca um alfinete pra ela ficar bem... Bem beijando mesmo. Bem beijando mesmo. Vamos lá. O que eu falo da gente conferir, ó, é pra não ficar assim, ó, sabe? Quando fica, o tecido fica muito maior, aqui, ó, vamos ver se ele realmente tá maior. Vamos ver na hora que eu vou costurar aqui, até que não. Fui até com medo dele ter ficado mais até que não. O que é que vai dar aqui? Porque aí é horrível, porque aí a gente fica tendo que, né, fazer malabarismo aqui pra dar certo. Aí pronto aqui. Agora eu vou costurar. Acho que dá pra vocês visualizarem daí, né? Deixa eu virar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver como é que a cabeça vai ficar. Agora a gente vai costurar. Começa aqui de um ponto qualquer. Começar daqui. Tô começando aqui de uma lateral, tá? Tô começando aqui. Cheguei aqui nesse ponto, ó, vou parar. E vou vir até aqui. 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 E ficou, tipo, alto, né, pra máquina ir com o pé. E vou vir até aqui. E não vale ter que trocar de pezinho, vou trocar o pezinho de... De pregar zíper, se você está na sua máquina industrial, coloca um pezinho de um lado só, que eu acho que esse pontozinho aqui não faz sem ser com o pezinho de um lado só, não. Vou até tirar os alfinetes que estão aqui, deixa eu ver aqui para um pouquinho risco. Aí vai ó, o pezinho de um lado só vai tá? Chega dessas partezinhas aqui mais rentezinhas. Então, no outro lado... Só usar o pezinho de um lado só que dá certo, tá? Arrematar aqui. Prontinho. Prontinho. Agora vamos ver aqui qual é que ficou. Ó. Ficou assim também. O pontinho difícil aqui que eu tava tendo de fazer era esse canto aqui, ó, tá vendo? Porque fica muito grosso e muito difícil porque ele já tá preso também, então deu um pouquinho mais de dificuldade. Mas deu certo. Vou jogar aqui pra dentro. Ó. O que que acontece é que essa parte aqui, depois a gente vai passar, né, lá no ferro, tudo bonitinho, nananana. O que que a gente pode fazer aqui? Essa parte aqui tá presa, ó, porque a gente já prendeu. Então não vai despencar a barra. Essas outras extremidades aqui, a gente pode vir dar um pontinho interno aqui pra segurar ela. Vou até deixar um alfinete pro lado de fora só pra mim saber aqui o ponto certo aqui. E a gente vai colocar também a fita que a gente tinha conversado. Pra na hora que a gente passar a fita ajudar a sentar essas partes. Principalmente essas assim que fica no enviesado, né? É mais complicado. Aqui também, ó, a gente volta aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é isso aqui, ó. Vou, primeiramente, colocar um alfinete aqui no meio das costas. E a lateral eu bato uma com a outra. Confiro lateral com lateral pra mim não virar uma diferente da outra. Essa daqui que manda, né? Porque ela já tem chanfro aqui. Eu vou pegar a lateral aqui, ó. Gente, esse tecido também ele é maravilhoso. Outra coisa é que você quase não vê a costura dele. Quase não dá pra ver. Uma lateral aqui. Só pra não ficar uma lateral diferente da outra, tá? Eu tô pegando a outra lateral aqui. Esta com esta. Aí eu coloco a cintura bem certinho aqui, ó. E aí vou lá. Tá vendo que deu certinho? Um tá certinho. Eu posso deixar porque tá certo. Não vai dar B1, não. Aí agora eu venho aqui. Olho esse aqui bonitinho pra ver se ele tá legal. Tá mais ou menos igual aos outros. Boto o alfinete aqui só pra ficar certo. E agora eu venho aqui por dentro, ó. Volto ele todo aqui por dentro aqui. E venho nessas partes aqui que tem costura. E dou um retrocesso aqui, ó. Pra mim poder segurar essa minha barra aqui. Sabe? Só um retrocessozinho aqui. Jogo bem pra dentro as costuras. Pra mim não... Não embolar aqui. Não pegar. Não fazer ponto, sabe? Que esse pontinho que às vezes trava. E é só um retrocessozinho bobo, tá? Não precisa de... Muita firme não. Vou trocar o pezinho aqui de novo. Só isso, ó. Tá vendo, ó? Só pra segurar, ó. Só isso, só. Bem bobinha assim mesmo. E a fita... A fitinha também que a gente conversou. Peraí, vou pegar ela aqui. Eu já gosto de costurar ela de uma vez. Já deixei ela presa, ó. Lembrando que é aqui, ó. Pro lado... É... Pro lado da saia, tá? Pra você não errar e pregar do lado fogo. Pro lado da saia. O tecido principal. Precisa preocupar com que lado não. Porque ela é dupla face. Ela cola dos dois lados. Por isso que não dá pra pegar no ferro, entendeu? Porque senão vai dar ruim. Então a gente prega primeiro aqui na máquina. Só faço uma reta. Não precisa de retrocesso nem nada. Só uma retinha boba mesmo. Aqui eu vou desmanchar. Porque deu uma... Deu uma caída aqui, ó. Deixa eu ver esse pedacinho. Deixa eu ver esse pedacinho. Deixa eu ver esse pedacinho. Uh. Um. Um. E aí Deixa eu ver o... Um. Um. Boa tarde, Jaque. Daqui a pouquinho eu vou ler, olhar aqui se tem algumas perguntinhas, tá? Vocês viram lá o link, né? Eu coloquei o link lá pra vocês comprarem. Porque é difícil achar esse aviamento aqui pelo nome. Eu postei até a chave pra eu poder colocar o link pra vocês. Eu coloquei entre a tela e aí fui pesquisando, vendo até, filtrando a chave. Aqui, ó, eu não vou até lá, costuro até lá não. Eu deixo ele sobrando o rabinho, tá vendo? E eu costuro só até onde der. Porque eu não tenho problema não que ela é fininha. Na hora que ela virar, ela vira e encaixa lá. O importante é que ela tá aqui dentro, no lugar certo que eu preciso dela. Deixa eu ver se já deu. Preguei tudo, pronto. Agora, voltando lá àquele ponto que eu posso dar aqui, mesmo ela estando aqui. Mesmo essa entre a tela estando aqui, eu posso dar esse pontinho, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não suspende a outra, não. Porque esse ponto aqui é ponto mesmo de segurar a barra, né? E a entre a tela é só pra gente manter ela fixa, né? A barra fixa durante... Nas outras partes, onde a gente não consegue esse retrocesso aqui. Aqui, deixa eu ver se tem mais um. Aqui eu já dei. Aqui, deixa eu ver se tem mais um. Esse aqui já é fixo. Ou não? Esse não. Esse aqui também se tem mais outra coisa aqui. Ah, tá. Aqui tem uma montoeira aqui de tecido aqui. Vai ficar até difícil. Se você sentir algum que tem difícil de pegar, igual esse daqui, você pode dar pontinho à mão também. Vou deixar esse aqui, porque eu achei difícil de pegar ele. Se ele me der problema depois, eu dou um pontinho à mão nele aqui. Mas aí, pronto. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. Só esse aqui que eu não consegui mesmo pegar ele lá. Porque não pega, não tem pega pra poder costurar. Mas o resto deu. Jogando aqui. Aí, agora, nós vamos já deixar também a decote aqui rodado também. O que que acontece aqui no decote que eu gosto muito de fazer antes de eu costurar? Eu gosto de dar uma costura aqui, ó. No decote. Essa parte aqui, a gente colocou entretela. Se a gente quiser colocar uma tirinha de entretela em volta aqui, também pode, tá? Em volta de todo o decote, uma tirinha de entretela. Se você não quiser colocar, você vem aqui, ó. Passa uma reta. Essa reta, eu chamo ela de ponto de segurança. Ela é só pra gente segurar o nosso tecido. A gente puxa aqui, ó. Mas a gente não franze, tá? A gente puxa, claro, inicialmente puxando vai dar inicialmente um franzido. Mas quando a gente estica essa linha, essa linha não pode ficar franzido, tá vendo? Ela só segura o nosso decote pra ele não crescer e ficar dando sobra. Esse aqui é um decote alto, não precisa de fazer correção. Isso que a gente tá fazendo aqui é pra segurar o nosso decote pra ele voltar ao tamanho original. Igual, por exemplo, esse de baixo aqui, que é o do fogo, que tem entretela. Se eu colocasse esse aqui em cima dele sem fazer essa costura, vocês iam perceber que ele tá maior. Porque o tecido estica e tal. E aqui, como eu entretelei primeiro pra depois cortar, isso também é uma dica importante. Entretela o tecido primeiro pra depois cortar. Porque entretela é danada pra encolher o tecido. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu já consigo perceber, ó, que agora eles estão do mesmo tamanho. Mas eu precisei dar essa costura, né, de segurança, que a gente chama pra travar. Tá? Essa costura a gente trava o nosso decote com ela, tá? Não pode franzir, ó, não é uma costura pra embeber nem pra franzir, só pra travar. Deixa eu conferir aqui, ó. Pronto. Ó, aqui até diminuiu, posso soltar. Eu não quero que ele embebe, não. Só travar mesmo. Às vezes, tem gente que fala comigo assim, Paula, meu decote tá dando uma sobra, mas ele tá maior que o molde. Vocês percebem, ó, que só de desse ponto de segurança, tanto que a gente voltou o decote. Então, às vezes, é só isso aqui que tá faltando na sua costura e no seu acabamento, pra você resolver, às vezes, algum problema aí. Você tá achando que é defeito de modelagem, não é. É o tecido que cresce mesmo. Agora, aqui, eu vou, é, vim aqui, né, vou costurar ele aqui, direito com direito aqui. Casando todas as costuras, tá? Muito importante. Os meus alfinetes que eu comprei lá na Xem, tá um... Minhaca. Gente, vamos compartilhar. Vamos compartilhar a nossa live? Vamos compartilhar aí. Clica no aviãozinho, compartilha essa live com pelo menos cinco pessoas. Pra eles virem ver a gente. Porque cadê o povo? Agora, ó, vou costurar aqui, um centímetro de costura. Uma outra coisa que eu amei desse tecido aqui da Riviera, da Riviera Tecidos, pois eu vou deixar o arroba deles, é, embaixo aqui do vídeo pra vocês. Eu sei que o tecido foi presente deles. Eu achei tão lindo, maravilhoso, que eu falei, nossa, eu tenho que fazer um vestido à altura dele. Esse é um já... Ah, tá. Uma coisa que é importante. Tem que deixar um espacinho aqui pra gente poder costurar o zíper. Não vou costurar já direto assim, não. Vou deixar uma linguinha aqui. Tá? Eu não costuro desde o início aqui, eu deixo um espacinho. Na verdade, seria bom até se a gente pregasse o zíper primeiro, né? Que aí depois só daria esse acabamento aqui. Mas aí eu vou fazer desse jeito aqui, deixar o zíper por último. Então, vou deixar um espaço aqui. A gente vai poder costurar, depois o zíper. Então, vou deixar um espaço aqui. Um... 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 . 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 que fica meio esquisito, o que a gente tem que fazer aqui? Você pode dar pique, você pode vir cá e dar uns piquezinhos aqui, né? Ou você pode fazer isso aqui, que é o que eu mais gosto, ó. Eu venho aqui, ó, e aparo, sabe? Deixo uns milimetrozinhos aqui, sabe? Tipo uns 3 milímetros, mais ou menos, 3 a 2 milímetros. Deixa eu pôr aqui do lado do revel aqui, pra vocês visualizarem melhor, ó. Eu venho aqui na parte curva do decote, ó, e aparo. Eu acho melhor do que dar o pique. Se você optar por dar o pique, não dá o pique lá não, dá o pique assim, ó. E dá vários piquezinhos, se você optar por pique, dá vários piquezinhos e não deixa o pique encostar lá na costura. Senão você enche o seu decote de quina, entendeu? Não sei se você já passou por isso. Me conta aqui nos comentários, você já passou por isso? De você ir costurar e encher sua roupinha de quina por causa dos piquezinhos ou não? Você sempre teve o cuidado aqui de... Me conta aqui nos comentários. Aqui também. Aí, ó, virando aqui. Tá vendo? Aí ele já deita bonitinho aqui, tá vendo? Sem dar aqueles repuxões. Pronto. Agora a gente vai vir aqui, ó, e vai dar uma costurinha. A gente vai dar uma costurinha aqui, ó, rentezinho aqui, ó, o nosso decote todinho aqui, ó, pro lado do revel, tá? Do lado do fogo. A gente vai dar aqui essa costurinha. Essa costurinha, ela ajuda muito a roupa não ficar voltando o fogo quando a gente veste. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Se vocês já picaram a roupa, já deu pique no decote. Me conta aqui nos comentários se você já passava por isso, sim ou não. Me fala aqui pra gente interagindo. A Leda falou que só nós que estamos trabalhando é... Gente, se eu contar pra vocês que eu esqueci que hoje era feriado, esqueci. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Estou tomando cuidado pra não pegar embaixo ninguém, pra não costurar ninguém embaixo, tá? Esticando bem. Esticando, então, eu falo assim, daqui pra cá, tá? Vou dar aqui uma aparada aqui nas costuras, porque ninguém merece esse tanto de linha, né? A gente dá uma... Como que chama? Uma arrematada. Eu gosto de arrematar... Costurando e arrematando. Não gosto de deixar aquele tanto de costura, não. Que tanto de linha sobrando, não. Vamos lá. Então, ó. Essa fase aqui já foi. Agora, eu vou pregar a manga. O que que acontece aqui? A gente... Eu tinha pensado em colocar um fogo na manga, nananana. Só que depois eu desisti. Falei, esse ano vou colocar, não. Então, eu vou deixar o meu fogo aqui sem... Minha manga sem fogo. Então, eu vou rodar o tecido e o fogo junto aqui na manga. Então, a primeira coisa que eu tenho que conferir aqui o ombro... Para não ficar sobrando nem repuxando aqui, né? Bem certinho aqui. E quando a gente tem fogo... É muito importante a gente tomar cuidado para o fogo não repuxar. Às vezes a roupa está maravilhosa. Mas a gente, às vezes, deixou o fogo ter algum problema. E aí, quando a gente vai fazer a roupa... Nossa roupa dá problema por causa do fogo. Então, a gente deixou repuxar, né? Então, vamos ficar atentos a esses detalhezinhos aí. Montar uns alfinetinhos aqui para segurar. Valdirene falou que gosta de limpando também. E a Isa falou que esse barulhinho é gostoso. Você gosta, Isa? Essa máquina barulheta. Deixa eu contar para vocês como que eu prego a manga. Eu pego aqui do lado avesso da minha peça. Se você quiser vir e dar uma costura para você segurar as duas partes aqui primeiro, antes de costurar a manga, pode também. Eu vou pôr uma alfinetinha aqui depois na hora de pespontar a manga e eu pesponto todo mundo junto, tá? Gente, e eu vou fazer uma live quatro, que cinco horas eu já terminei de costurar. Olha aqui. Não terminamos. Ainda temos que pregar a manga e ainda temos que pregar o zíper. Ó, aí o que eu faço aqui? Eu pego a minha manga e eu sei que esse lado aqui é costas, eu sei que aqui é frente. A minha manga está do lado direito, tá vendo? Então, quando eu coloquei ela aqui dentro, ela tem que vir casar costas com costas e frente com frente. Esse lado aqui, ó, é a minha frente. Então, não é essa manga, é a outra. Deixa eu pegar a outra ali. É essa manga aqui que eu já deixei preparada. Então, eu vou pegar a minha manga aqui, ó, do lado direito, a minha manga. Então, a minha peça está do lado avesso, minha manga do lado direito. Tô jogando ela aqui dentro, ó. Jogando ela toda aqui pra dentro, casando aqui, ó. Casando aqui laterais. E aí, agora eu vou fazer aqui. Eu vou pegar os alfinetinhos que eu coloquei aqui e vou passar pra cá. Vou casar o meu ombro aqui com a minha preguinha. Deixa ela bem casadinha aqui. E aí, ó. Bem certinho, bem certinho. Não sei se tá saindo de foco. Às vezes eu ponho mais perto de mim pra me ver. Ó. Alfinetando aqui. Aí, o que que acontece aqui agora, ó. Agora aqui, eu vou casando. Esse lado de cá, que é a frente, ó. Vou vindo aqui. Ajeitando bem certinho, tá? Pra todo mundo costurar junto igual. Aí, ó. Quando chega aqui, ó. No drapeado da manga, eu tenho que soltar esse meu drapeado. Tá vendo? Pra me encasar ele aqui. Porque ele não tá encaixando. Porque eu puxei muito meu drapeado. Então, eu vou ir soltando ele aqui. Pra ele encaixar na manga. Com cuidado, né. Pra não soltar demais. E aí, depois, tem que puxar tudo de novo. Então, ó. Soltei aqui até que ele deu a medida. Deu a medida, parei. Vou colocar o alfinete aqui. Pronto. Aqui, desse lado aqui, a mesma coisa. Ó. Casa. Todo mundo junta. Todo mundo. Bonitinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pra gente não enrolar muito, não demorar muito. Vou pregar uma manga. Prego zíper. E aí, a gente... Eu finalizo ele depois e mostro pra vocês ele finalizado. Aqui, vocês perceberam, ó. Já ficou. Deixa eu ver aqui. Ah, bonita. Peraí que eu casei errado aqui. Casei a preguinha errada aqui. Peraí. Aqui, aqui. Agora sim. O conto da preguinha aqui. Aqui, tem que puxar um pouquinho o franzido, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. É tanto, tanto franzido, ó. Que ainda foi pouco. Eu precisava ter colocado a minha prega mais profunda. Tá vendo? Tá aqui, ó. O limite do franzido. Ele não franze mais que isso. É aquilo que eu já falei também muito em lives. O franzido tem um limite. Né? Que às vezes a gente vai colocando. Ah, vou franzir. Vou colocar tecido aqui. A torta é direito. Chega uma hora e não franze mais. Aí, a gente tem que mesclar franzido e pregas. Tá? Quando isso acontece. É só você colocar preguinhas no meio que dá certinho. Igual eu coloquei aqui. A minha podia ter sido feito mais coisa. Eu acabei não fazendo sem vocês. Pra me fazer com vocês. E acabei me coisando. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui mais um pouquinho. Que eu acabei soltando, né? Aqui dá pra puxar mais um pouco. Listo. Agora sim. Ó. Tudo bonitinho. Tudo alfinetadinho. Tudo bonitinho. Agora eu venho e passo a reta. Começo aqui pelo... Pela lateral. Um centímetro de costura e vou embora. Bem adjeitando. Bem bonitinho a parte de baixo também. conferindo se as três camadas estão sendo todas juntinhas, tá? Essa montanha de tecido, de franzido, às vezes a gente tem que esticar ele aqui pra não embolar também. Pra ele não ficar dando, pra ele não ficar bonito, né? A gente dá uma esticadinha nele aqui só pra ele ficar, pra ele descer reto. Sempre conferindo se tá tudo certinho, em cima e embaixo, pra gente não ficar desmanchado. Tirando aqui todos os alfinetes... parando todas as linhas. Um... Pronto. 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 pregada. Vou pregar o zíper, porque como aqui tá tranquilo aqui, eu vou dar a outra manga, fica mais fácil pra gente não ficar aqui até amanhã, tá? Eu vou pregar o zíper aqui. Tem uma outra coisa também do zíper que eu gosto de fazer também, é colocar um colchetinho também, depois eu vou colocar, mostro pra vocês os colors. Deixa eu ver aqui primeiro. Esse zíper aqui que eu vou usar é um zíper comum, é... Opa, o que eu venho aqui? Eu acabei não achando um zíper invisível ali, achei que eu tinha. Eu não vou colocar a chavinha tão rente à costura, não, porque eu vou colocar um... Como eu disse pra vocês, um colchete. uma coisa que eu detesto é o tecido franzindo debaixo do zíper, sabe? Então, eu simulo ele aqui pra ele não ficar engrunhando aqui. Uma coisa que eu detesto é o que acontece, quando isso acontece. Vou jogar as costuras da saia pra baixo e depois a gente vai unir também o forro da saia pela cintura também. E aí Vamos lá. O ideal aqui é um zíper invisível, tá? Quando a gente faz um zíper temendo assim, ó, a gente precisa marcar o zíper aonde tá a costura pra gente casar o outro lado. Deixa eu pegar um lápis aqui. Se você tiver mais tempo, né, o ideal seria alinhavar, né? O alinhavar ajuda muito na hora de pregar o zíper pra ele ficar certinho se você tiver dificuldade, né? Se você já tiver mais manha na hora de fazer, é mais tranquilo. Então, aqui, ó... Peraí que tem uma linha aqui, cadê ela? Então, esse lado aqui vai vir aqui, ó, tá? Então, esse lado aqui vai deitar aqui, ó. Aí você vai casar essa marcaçãozinha que você fez aqui, ó, no recorte do vestido. E aí você vai colocar um alfinete aqui, ó, pra ele não sair do lugar. Aqui tem que ficar aqui. Qualquer coisa, você faz até assim, uma simulaçãozinha, ó. Uma simulaçãozinha dele fechado. Confere se na hora de costurar ele vai ficar casadinho, ó. Você viu aqui que não ficou, né? Tem que descer ele aqui um pouquinho. Aí, ó. Agora sim, tá? Casado. Agora a gente pode costurar com mais tranquilidade. Dou sequência nele aqui. Uma outra coisa também que eu gosto muito também é de casar ele aqui em cima. Porque o que que acontece? Às vezes, a gente vem e costura quando chega aqui, a gente... Na vaia ele fica um mais alto que o outro. Então, tô simulando aqui uma costura aqui. Alfinete, põe um alfinetinho aqui só pra mim saber aonde que eu tenho que... Deixei ele aqui também. E aí, aqui em cima também, ó. Na hora que eu for costurar o meu aqui, ó. Tem que dar aqui. Então, o meu aqui vai vir costurando aqui. Essa partezinha aqui. Eu tenho que casar aqui. Ó. Pronto. E aí, um casa em cima do outro certinho. Se você quiser, também bota um alfinetinho aqui. Simula ele fechado de novo. Perde esse tempinho aqui. Esse tempinho aqui é nada. Perto de você ter que desmanchar esse zíper. E ele não ficar bonitinho aqui em cima. Não ficar casando. E você ter que desmanchar o zíper. Fazer tudo de novo. Que haja paciência, né? Você simula aqui uma costura aqui, ó. Olha se na hora que você fizer ele aqui, você vai ficar beijando. Tá vendo, ó? Porque tem que ficar beijando aqui. Se ele não beijar aqui, fica feio. Aí, pronto. Agora que a gente já tem aqui a noção onde vai ficar. Agora a gente já pode costurar. Se eu tiver mais tempo, faz isso com toda a calma do mundo. Tô fazendo um pouquinho corrido aqui. Pra gente não demorar muito aqui na live. Mas quanto mais capricho você fazer, o mais carinho, o mais bonito fica. Menos você desmancha. Agora aqui, ó. Controla ele até aqui embaixo, onde vai parar. Controla ele até aqui embaixo. Controla ele até aqui embaixo. Finalizando ele até aqui, tentar deixar ele mais beijando possível. Por isso que eu falo que às vezes é bom você alinhavar ele aqui. Aqui. Aqui ele ficou acabado aqui assim, tá? Desse jeitinho aqui. Se o zíper fosse invisível, ia ser ficado mais bonitinho, né? Ele ficou aqui, aparente. Quando eu vou resolver isso. Não é o zíper que eu gostaria. Mas tudo bem. Depois, se você... Nesse caso, se eu for colocar ele assim, pode vir... Esse pezinho vai, né? Esse pezinho vai, né? O máximo que ele costura é assim. O ideal é se desce pra gente chegar mais próximo ainda, né? Mas... Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, a gente vira ele aqui, ó... Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Ó, o que que eu vou fazer com ele aqui agora? Como ele tá todo embutido... Aqui, como eu deixei um buraco aqui de uma manga... Eu posso até finalizar ele por esse buraco dessa manga aqui. Tá? Posso vir com ele e finalizar ele por aqui. Né? Que é como se a gente virasse ele todo aqui, ó... Pelo avesso aqui, pelo... Pelo buraco da manga e depois a gente revirasse. O que que eu gosto muito de fazer quando eu tô trabalhando assim? Eu faço o seguinte. Eu pego ele e vou fazendo ele... O que eu consigo fazer. E o restinho que der, eu pego e viro. Ou pelo buraco da manga, se desce. Ou se não, eu abriria um buraquinho aqui, ó... Na saia. Do zíper pra baixo. E faria também, tá? Então, eu vou vir aqui... Só pra gente... É... Fazer esse acabamento juntos aqui. Que aqui é assim, é super... Super tranquilo. Aqui a gente vem... Termina de costurar e desce. Como a gente tá aqui com o pezinho de um lado só... Eu vou dar vocês pra cá. Ah, lembrando também, que é uma coisa muito bacana também... É não esquecer de... Casar, né? A costura aqui também da... Da pala do forno. E como a gente fez o molde todo bonitinho, ele casa tudo. Tá? Então, a gente vai casar aqui também. E aí tem um truquezinho que eu quero... Que dá tempo de eu mostrar a vocês o que eu faço aqui no forno da saia. Ó, vou jogar tudo aqui... Vai ficar mais fácil. Não vão aqui. Ó, casa aqui, tá? Costura com costura aqui do forno. Eu acho que eu vou de baixo pra cima aqui. Acho que vai ser mais fácil. Coloca bem certinho aqui também, ó. O forno aqui, ó. Não deixa esticar, não. Se você precisar depois descer um pouco mais o forno, você pode descer. Igual aqui no meu aqui, eu tenho vontade de descer um pouquinho mais o forno. Vou deixar, depois eu desço. Não vai demorar muito. Só você vir aqui, ó. Bem certinho. Não deixa esticar. Ainda com esse pezinho aqui ainda. No caso, se você estiver trabalhando com zíper invisível, você vai trocar o pezinho. Não vai ser o pezinho de pregar zíper. Você vai usar o pezinho de um lado só. Tem pezinho de pregar zíper pra essa máquina aqui? Eu vou comprar um. É porque eu não tenho. Pronto. Tudo certinho. Pronto. 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 Levanta o pézinho quando a costura, tá vendo? A gente levanta o pézinho mesmo se ele voltou, mas não costurou, não costurou pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse mesmo. Deixa eu fazer esse pedacinho aqui, sem precisar trocar o pézinho. Acho que deu. Deixa eu virar aqui. Esse lado aqui foi. Só fazer assim Vou descer Pronto Então esse lado aqui já foi Aqui uma coisa que eu gosto muito de fazer É assim, ó Vou pegar aqui pela cava aqui, ó Venho aqui, ó Esse lado Que isso Ah, tá E faço assim Dobro bem esse cantinho, sabe Pego ele assim Bem dobradinho Aqui eu fiz De propósito, tá Que eu não coloquei a chavinha Tão em cima Porque aqui eu vou colocar um colchetinho Tá, aqueles colchetinhos pregados à mão Então agora É o fogo desse lado de cá É o fogo desse lado de cá Vou pegar aqui pela Pela cava Aí aquele mesmo esquema Mesmo jeitinho que a gente fez aqui A gente desce Caso aqui As Essas partes aqui Colocou o alfinete aqui Descei alguma Chegou atrasado, né? Não é da nada Gente Vocês estão conseguindo acompanhar aí Essas partes Né? Esse fogo todo aqui Por isso que eu deixei essa parte Pra gente fazer em live Porque eu acho essa parte bem mais Essas partes, né? As mais Difíceis Aqui depois Olha lá Foi? Acho que foi Aqui depois Se você quiser voltar Costurar Subir ou descer Se caso não casar Também pode, tá? Tá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tá achando um lugar bonito aqui Pra vocês me verem Gente Olha que ambiarra da pessoa Nossa Agora sim Ah sim, agora ficou melhor Olha aí Aqui é o aquele drapeadinho Ficou mara As costas Pra vocês verem mais ou menos Tá aberto, não consegui Puxar ele todo aqui Um drapeadinho A manga também, na hora que ela Vinha aqui pro lugar O visual dela aqui, que linda que ela ficou E é isso Espero que vocês façam Tá Deixa eu ver aqui Se tem algum comentário aqui Espero que vocês façam A parte mais difícil desse vestido É aquilo que a gente falou Lá na modelagem Não é uma modelagem Tipo assim Nossa Que modelagem fácil Não é a modelagem mais fácil Do mundo Tá Mas a gente viu que a gente fez Essa modelagem até rapidamente Não foi uma modelagem demorada E na minha opinião O que mais É Dificulta Pegar A luz Que a gente tá tudo na gambiar O que mais dificulta Aqui É a costura Eu sempre falo pra vocês Que muitas vezes na modelagem Mais difícil é costurar Do que é modelar Né Apesar de não ser Aquela modelagem Facinha que falta passar Sabe gente Eu vou passar ele todo Passar a barra Pra vocês verem ele Passadinho Depois eu vou Tirar uma fotinha dele Pra vocês verem Mas assim Eu amei Amei Deixa eu me ver aqui no espelho Achei que ficou maravilhoso Achei que ficou lindo Um cachaneiro Amei 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 Não achei esse tecido difícil Até porque ele é um tecido muito bom Que é o jacar Né É um tecido muito, muito bom É Ele tem um leve elastanezinho Tá Então por isso que eu ajustei um pouquinho mais na barra Por causa do elastane Que ele me dá conforto E também porque ele ficou um pouquinho Mais curto também Tá Então não É Podia ser sem forro Pode ser sem forro Eu até falei Que podia ser sem forro Porque o forro Ele ajuda no acabamento Mas ele pode ser sem forro também Ele tá todo estrambelhado Gente Eu não consegui Fechei ele aqui Então a gente acaba não conseguindo ver ele direitinho Mas eu vou Terminar ele Finalizar Colocar A outra manga Depois eu vou mostrar pra vocês ele Tá Espero que vocês tenham gostado É Como eu falei pra vocês A parte mais difícil nele Que vocês vão encontrar É a parte da barra Esse encontro aqui na hora de fazer a barra No mais Dá pra fazer tranquilo Não é tão difícil assim não Tá A única parte mais difícil Por isso que eu deixei pra fazer com vocês A parte mais difícil dele Na verdade Que era a barra Tá bom Mas espero que vocês tenham gostado Eu amei Tô muito feliz com o meu vestidinho Mas depois eu vou fazer Umas fotinhos Vou mostrar pra vocês Tá bom meus amores Um beijo pra vocês Obrigada por ficarem comigo aqui na live até o final Pra me ver até vestir com ele Vou finalizar isso Nós vamos ficar até amanhã E eu tenho compromisso também aqui agorinha Tá bom Mas ó Um beijão pra vocês E a gente vai conversando lá pelos stories Tá bom Vocês vão me dando feedback também Tá bom Beijo, beijo, beijo